Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar como fazer essa bolinha de natal com o tema gingerbread super fofinha com a técnica do amigurumi. E lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre este vídeo, não deixe de acessar o blog, o link está aqui na caixa de descrição e lá você encontra a lista de materiais e as informações adicionais deste vídeo. Então, vamos ao passo a passo! Nós vamos começar fazendo sete pontos baixos dentro do anel mágico. Se você nunca fez amigurumi e não sabe fazer anel mágico, eu tenho vídeos explicando detalhadamente e aqui na descrição do vídeo eu coloco sempre a lista de vídeos importantes. Então, qualquer dúvida é só consultar. Fecho o meu anel mágico, aí eu coloco um fiozinho para marcar as carreiras e aí na segunda carreira vamos trabalhar sete aumentos. Então, em todos os pontos eu faço dois pontos baixos e fico com 14 pontos. Na terceira carreira eu trabalhei um ponto e um aumento por sete vezes, fiquei com 21 pontos e na quarta eu fiz dois pontos e um aumento por sete vezes e fiquei com 28 pontos. Na quinta carreira eu vou introduzir a cor branca. Então, eu volto ali no meu último ponto, faço a primeira laçada em marrom, a segunda laçada com o fio branco. E aí, no avesso eu sempre faço dois nozinhos para segurar. Vou trabalhar uma volta completa com a cor branca. Então, serão 28 pontos com a cor branca. E o primeiro pontinho ali, eu fiz ponto baixíssimo para diminuir o degrau na troca de cores. Terminei a carreira e agora eu vou fazer um ponto marrom e um ponto branco. Começando pelo ponto em branco, eu faço a primeira laçada e puxo o fio marrom. Amarro no avesso, da mesma forma. E aí, eu vou conduzir o fio branco por dentro dos pontos em marrom. Faço a primeira laçada e já termino com a cor branca. E aí, o ponto branco é a mesma coisa. Eu passo o fio marrom por dentro. Então, eu faço a primeira laçada em branco, a segunda em marrom. Então, eu vou até o final da carreira, trocando as cores ponto a ponto. No final, teremos 14 pontos em branco e 14 pontos em marrom. Terminando a sexta carreira, eu faço o meu último ponto marrom. E o fio branco, eu já cortei e vou arrematar ele nas próximas carreiras, que eu vou trabalhar das sete até a onze. Serão cinco carreiras, tudo com a cor marrom. Então, eu já vou escondendo o fiozinho branco por dentro. E faço as cinco carreiras com a cor marrom. Terminadas as cinco carreiras, estamos na carreira onze, eu vou colocar os olhinhos. Então, contando a partir do início, vamos colocar entre as carreiras oito e nove. Com cinco pontos de distância entre cada olhinho. Esses olhinhos são de doze milímetros. Posiciono os olhinhos. E se você quiser cílios, lembre-se de bordar antes de colocar as travas. Tiro a marcação e coloco as travas. Na carreira doze, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Então, o ponto três e o quatro, eu pego pela alça da frente. Vou repetir por sete vezes e ficar com 21 pontos. Na carreira treze, um ponto e uma diminuição por sete vezes. Vou ficar com 14 pontos. Terminada essa carreira, eu vou colocar o botãozinho, se você quiser colocar... Coloco um fio numa agulha um pouquinho mais fina, essa daí é uma número dezoito. E passo por um botão simples, pode ser qualquer botão. Faço um nó pra segurar. E aí, eu vou passar esse fiozinho por dentro do anel mágico. Então, o botão vai travar pro fio não escapar para fora. Passo pela agulha, pode puxar também com uma agulha de crochê mais fina. E vou ali por dentro, no anel mágico. O botão vai ficar pra dentro da peça. Depois disso, a gente pode preencher com enchimento acrílico. E aí, vamos continuar fazendo as diminuições. Pra fazer a décima quarta carreira, serão sete diminuições seguidas. Então, eu pego uma agulha menor. Pode ser a quatro ou a quatro e meio, que facilita pra pegar as alças dos pontos da diminuição. Então, serão sete diminuições seguidas. Vamos ficar com sete pontos e vamos arrematar. Tiro a marcação. Coloco um pouco mais de enchimento acrílico. E agora, com a agulha de tapeçaria, a número 13, nós vamos fazer o falso anel mágico. Pegando as alças de fora, de todos os pontos da última carreira, eu venho ali de dentro pra fora. E vou puxar franzindo, como se fosse um fuchico. Ele fecha totalmente a abertura. Aí, eu jogo esse fio por dentro da cabeça, saindo atrás. E depois, eu vou arrematar ele junto com o fio do bordado da boca. Pra bordar a boca, eu conto duas carreiras abaixo dos olhos. Eu centralizo quatro pontos. Faço uma laçadinha e prendo o meu fio duas carreiras abaixo. Tem o espaço a passo também, bem detalhado, no vídeo da bailarina. Agora, é só arrematar. Eu junto ali com o fio que eu deixei à espera. E depois, eu arremato esse fio branco, que também está aqui na frente. Terminado o bordado, a nossa bolinha já está pronta. Elas ficaram com nove centímetros de diâmetro, mas isso vai depender muito da sua tensão de ponto e também do fio utilizado. E esse é o resultado final da nossa bolinha de Natal Gingerbread. Se você fizer, me marque lá nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres, pra que eu possa curtir o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí